Você veio de Recife para o Rio para estudar medicina. Eu amei. E acabou fazendo ciências políticas. Aham. Foi uma loucura. Tentei sete anos ser médica, fazendo cursinho, estudando e nunca entrava, né? E aí todo mundo falava assim, tá tudo bem, Eduarda. Vestibular é que nem carnaval. Todo ano tem, todo mundo dança. Viravam falando isso para mim, tá tudo bem. Não passei, não passei, não passei, não passei. No sétimo ano eu falei assim, olha, se minha nota não der, eu vou entrar para o que der. Como você está assim, tipo assim, eu não aguento mais. Cansada. Cansada já, e eu precisava que a minha vida andasse, né? Eu estava presa ali naquele negócio. E aí passei para a ciência política e falei, é isso aí, vou começar essa faculdade, acho que eu vou amar. E eu amei, assim, eu me apaixonei muito. Você sabia que você tem um público infantil muito fiel? Mentira, sério? Ó, deixaram até vídeo para você, me mandaram umas perguntinhas aqui. Quero ver. Traz para cá, meu amor. E aí, Eduarda, como vai? Tudo bem? Se tudo tem um fim, o que tem valor? Olha. Que gracinha. Gente, se tudo tem um fim, o que é que tem valor? Eu acho que é a vida da gente, né? As amizades que a gente constrói, o carinho que a gente tem pelas pessoas, o respeito. Nossa trajetória inteira, assim, né? É verdade. Próximo, que eu fiquei até desconcertada. É, eu também. As crianças estão demais, tá? Estão, menina. O mundo é um obstáculo ou um veículo da nossa liberdade? Gente, que difícil, né? Gente, é meio controverso, né? Porque tem obstáculo e também tem o veículo que a gente desbaratina aí nas pistas da vida e vai embora. Atrás da felicidade. Não sei se eu respondi certo, mas... Tem mais perguntas? Tem mais, tem mais. Ok. Juju, na atual era pós-moderna, você considera possível uma resistência não reativa nem ressentida à pretensão de um discurso único globalizado mediado pelo consumo? A cara dela! Beijo. Vai, Tati, responde! Não, eu acho que, enfim, é tudo muito abstrato. É. Eu acho que foi maravilhoso o pódio, vocês gostaram? Eu sei. Gente, que pítico, coloca 7 e 1, hein? Olha. Essas crianças estão demais, eles saem com cada uma. Às vezes eu fico pensando, falei, senhor, será que eu tô preparada pra botar um serzinho no mundo? Tá, tá preparada. Eu quero ver, botar a mão na cintura pra mim e falar, mãe, não vou usar. Você pretende ser mãe, Dudinha? Eu tenho muita vontade de ser mãe, muita, muita vontade. Você tem muita vontade de ser mãe? Muita, mas eu sinto que quando vier, vai vir logo dois. Gente! Eu sempre senti que a minha geração, alguém vai ter gêmeos. Ninguém teve ainda. Como que é o nome da neném do programa? Moara. Moara. Não é ela, inclusive. Gente! Cadê Moara, gente? Ai! Ô, meu Deus! Ô, meu Deus! Calma. Então, Duda, prazer, sua filhada. Que linda! Te dá o carrinho dela, que as meninas... Eu vou ficar com ela aqui. Se ela chorar, ó... Ok. Tá nas suas mãos. Ainda não sou mamãe, não. Eu só tô amamentando o papai. Qual foi o momento que você falou assim... Meu Deus, eu não sou mais a Eduarda. Eu sou a Duda. Não sei. Me transformou em tantos sentidos, assim. Eu acho que a gente cantar também é uma doação de um pouco da gente pro mundo. Te empoderou? Me empoderou completamente. E isso foi um start que me deu enquanto eu tava lá fazendo aquele curso de meditação. Que eu precisava tomar o lugar do palco pra mim. Tu sabe que eu não ia durar um dia nesse retiro, né? Não ia. Ai, ó... Mas teve algum momento que você quebrou esse silêncio no retiro? Eu tentei ao máximo não falar. Porque fazia parte dessa cura, né? Não falar. Gente, então quero chamar todo mundo aqui pra fazer 15 segundos de meditação silêncio. Silêncio. Já acabou? Rapaz... Faltam alguns segundos. Já acabou?